Me juntei aos piratas do sol, objetivos tínhamos um só Libertar da escravidão e fazer desse mundo um lugar melhor Mas um dia você se foi, hipocrisia não quis se salvar Queria um mundo igual pra todos, mas sangue humano não pôde aceitar Salve, salve, manos e manos gibs, mais uma vez com mais um react pra vocês E hoje o som do meu querido conterrâneo Taka, o Taka B O nome da música é Querido Deus, Deus com D minúsculo, então não é questão É, pródido Kevlin, Kelvin, foi mal, Kelvin, caraca, escreve diferente, irmão K-H-E-2-L-V-Y-N Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Clica no primeiro link pra você ouvir as minhas músicas no canal principal E dia 8 agora, dia 8 do 10, 18 horas, estreia do som novo Som de Itadori Yuji, Jujutsu Kaisen, meu primeiro som de Jujutsu, certo? Se der bom, do jeito que eu tô imaginando que talvez dê, eu faço outro, tá? Tem algumas ideiasinhas aqui pra fazer som, meu irmão Som que eu vejo pouco, estilo de som que eu vejo pouco aí, tá? Então é isso, manos, vamos nessa Ah, me segue nas redes sociais Deixa eu colocar aqui, a tela na tela Vamos nessa, tá? Acabou Nossa, que bonito Nossa, que melancólico, mano Querido Deus, respondo o chamado Não sei se me ouviu Mas tenho tentado contar tuas semanas a fio O frio dessa chuva machuca meu corpo, enche o rio Quando vejo meu olhar de desespero Vocês vai No cinza da cidade Me lembra tua maldade Se tu és o messias Então diga teu nome Se se lembrar um dia Será que a chuva soube? Então quem é você? Quem é você? Então quem é você? Então quem é você? Quem é você? A curiosidade matou meu pobre anjo Tua vida era o que tinha de esperança num dilúvio Se a chuva for um sonho Se você for um sonho Se as sombras que refletem nosso chão fosse um sonho Talvez eu devo implorar a Deus mais uma vez E a cruz que carregaste não cometa teu pecado Qualquer sinal de vida em um lugar Sim, sinto vibra de vermelho Mas quem liga já não vive pra honrá-lo Por isso que as tais alegorias do destino Me puseram nessa singularidade Que é o tal pensamento humano Se nós realmente fomos o que somos Somos nada e como nada não valemos Nem o solo que pisamos Querido Deus Me afogo em tuas águas Se for pra seu Lá vem meus pecados Teu anjo nem mesmo nasceu Mas se foi tão efêmera A vida é um troço Qual? Caraca, que triste mano Mas muito linda essa música A gente tá na BGS Mano, sensacional Taka, parabéns mano Você realmente é diferenciado Rápido virado na desgraça Ai, Bimzinho SMzinho Mano, realmente foi muito bom Que isso Adorei a edição Eu não sei o nome desse anime Mas é um som bem antigo É um anime bem antigo E o que eu achei legal É a questão da edição Muitas vezes as transições Eram feitas de acordo com As linhas de piano Uma das linhas de piano Então quando PAM 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 Mudando PAM 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 Dava faz um fade né Muito maneiro Parabéns por esse toque Essa minúcia aí Esse Xumbra X aí Ficou bem, 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 bem Bem da hora Parabéns mesmo de coração Você merece todo o sucesso do mundo Meu mano E galerinha Se você gostou também Aí já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama geral pra colar Me segue no Instagram E demais redes sociais Que é tudo arroba Dibsoficial, certo? Eu acho que vejo você Numa próxima vez Um beijo no coração Tamo juntão E eu Fui!